Música Galerinha do Youtube, meu povo, meus amigos, minhas amigas Sejam bem vindos ao canal mais uma vez E mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês E trazer mais informações, conhecimento, deixar você por dentro E alguns assuntos aí referentes a manutenção E é mais um aprendizado, galera Mais um aprendizado aí para vocês A princípio, desde já, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal Deixem aquele like E ativem o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo nesse canal Nos próximos vídeos E peço desculpa aí por algum barulho externo Eu estou aqui próximo da avenida, já tenho uma visão aqui da cidade Uma visão aqui bem detalhada aqui da cidade Aí você não está nem entendendo ainda o cenário Talvez você não esteja entendendo o cenário E o motivo desse vídeo Mas na verdade, galerinha Esse vídeo hoje Eu vou mostrar para vocês aqui O primeiro passo para você fazer manutenção em caixa d'água Porque eu fui chamado para fazer manutenção aqui nessas duas caixas d'água Caixas de água E elas estão assim, ó Tem bastante água Essa está quase cheia E está imunda, ó Como está a sujeira Tem muita sujeira mesmo Está precisando fazer manutenção Nelas Essa outra E além de mais, essa aqui ela está exposta Ela não tem a cobertura de cima A tampa, né Está necessitando de uma tampa Essa aqui, por sua vez, tem a tampa Aí a ligação aqui, galera Ela está vindo A água está entrando aqui, ó Da rede principal E está vindo aqui Aí dessa aqui Dessa aqui de mil litros De dois mil litros Essa caixa de dois mil litros Está alimentando aqui Essa outra caixa Caixa de mil Aqui, ó Está alimentando ela Mas é, ó Aí para você fazer a manutenção Você vai precisar fazer o seguinte, ó Aqui esse registro É o registro de distribuição A água está vindo aqui Está distribuindo, ó Está indo para o apartamento Os apartamentos São alguns E aqui Ali tem uma boia, ó Aí o que eu fiz Eu travei ali a boia Vou mostrar para vocês aqui Que eu travei a boia Porque está chegando água Aí se não travar a boia Ela Vai ficar Alimentando Vai ficar alimentando Ó, está chegando água Deixa eu mostrar para vocês aqui Ó, está chegando água Está vendo? Aí o que eu fiz Eu travei aqui a boia Que agora não está mais chegando Ó, a água Aí ela vai O pessoal vai utilizar a água Vai diminuir Aí eu vou poder fazer a manutenção Olha se a caixa precisa De alguma manutenção Ou substituir, né Às vezes precisa substituir a caixa Que não está mais É, oferecendo segurança E assim por diante Aí é aqui Por isso que eu estou com essa visão aqui, ó Da cidade Porque Eu Estou Num ponto específico aqui É Em cima da Do prédio Beleza? Galerinha O que você aprende com esse vídeo? Você aprende que Para você fazer manutenção Você precisa dar o primeiro passo E o primeiro passo É seguir A lógica do conhecimento Para você poder Fazer uma manutenção De qualidade E o importante é Você Começar como eu fiz ali, ó Trava a boia E depois que esvaziar Amanhã, por exemplo Aí eu venho aqui E faço a manutenção Beleza, galera? Então mais uma dica aí Importante para vocês Dica de manutenção Vamos trazer aí Vídeos de antena Vamos trazer muita coisa boa aí Para vocês Mas já vai se inscrevendo aí Deixa o like Ativa as notificações Para não perder os próximos vídeos Desse canal, galera E Muito like aí Deixa uma meta aí De 200 likes Nesse vídeo aí Para vocês Poderem me ajudar aí Também se torna membro aí Comenta e compartilha Um abraço aí Valeu Até o próximo vídeo